saiu do colo de Roberto agora que ela saiu do colo de Roberto olha a Rubia chegando junto dela então ela começando a se soltar ela está com medo danada saiu de perto de Roberto Dara que foi Dara? deixa a Rubia vir Roberto e seus filhotes pode cheirar Rubia pode vir, venha Rubia venha neném é neném é neném Rubia está mais estranhando mais ela ainda não aceitou completamente Rubia ela vai toda desconfiada vai rondando o outro não e Dara está com medo deles Dara não saiu de perto e o Roberto está morrendo de medo deixa, deixa, deixa não Dara não Dara Dara eu acho que ela está te defendendo eu acho que ela está te defendendo